Sejam bem-vindos ao canal do Arduino Brasil, eu sou o Nascimento Júnior e trago mais um vídeo da playlist Cachorro Maker Sustentável. Nesse vídeo iremos falar sobre a caixa de controle. Então estamos aqui com mais um vídeo da playlist Cachorro Maker. Então nós estamos com o Cachorro Maker nesse estado aqui. Eu vou pintar esse forca-gato ainda de preto para dar uma disfarçada. Mas ele está dessa forma aqui, conforme nós deixamos ele no vídeo 4. Antes de fazer a comunicação entre eles, eu resolvi fazer a caixa de controle. Então eu vou habilitar um vídeo aqui do lado, desse lado, ou desse lado, nunca sei, mas eu acho que é desse. O vídeo... Vamos lá... De como é essa caixa Maker? Vamos lá. Então eu estou mostrando o vídeo aí. Então, recentemente eu comprei algumas caixas para a gente usar em alguns projetos. E eu estava imaginando como eu ia usar a caixa do Cachorro Maker. Eu estava pensando até chegar a essas caixas fazendo um papelão. Vamos dizer, pegar um papelão, cortar ele, pintar igual eu fiz com um corpo. Mas aí chegou esse pedido meu. Porque sempre nós fazemos pedido, nós vendemos equipamentos, tudo. Inclusive a nossa loja virtual vai voltar aí com força total. Mas sempre eu compro coisas, porque nós vendemos equipamentos e eu comprei essas caixas para testar, mas nem me toquei que eu já poderia usar no Cachorro Maker. Quando chegou a caixa, eu falei, nossa, caixa bonita. Então eu estou mostrando a caixa para vocês. Vou até meio que tampar aqui para vocês verem como que vai ficar. Então é uma caixa bonitinha. Aí eu tinha... Como eu falei, nós temos muitos componentes aqui. Aí eu tinha uns botões coloridos. Eu falei, nossa, vou pegar esses botões. E aí comecei a imaginar, por isso eu quis fazer esse vídeo aqui, o vídeo 5, falando sobre a caixa. Mas, claro, você pode usar várias coisas. Como caixa de papelão mesmo, para deixar bem sustentável. Como eu falei nos primeiros vídeos ali, a palavra sustentável aqui no nosso caso é para chamar mais atenção. Porque nós não estamos medindo, nós não estamos economizando. Se precisar gastar, nós vamos gastar. Estamos usando o XB, não é barato. Olha lá. Eu ainda não coloquei o preço do XB ali. Eu acho que não coloquei, não sei. Depois a gente vai ver a planilha lá, não lembro. Mas eu acho que não coloquei ainda o preço dos XB. Não, não coloquei. Porque nós íamos colocar depois que fazia a comunicação. Então não está o preço. Então nós não estamos economizando. A palavra sustentável aqui é só para chamar atenção. E o corpo dele não é caro. É papelão. Então vamos lá. Então nós temos essa caixa. Bonitinha que vocês estão vendo aí do lado. E o botão. Eu fiz a programação para a gente testar o botão. Certo? Daqui a pouco eu mostro a programação para testar o botão. E a ideia é colocar vários botões aqui para acionar. Por exemplo, eu quero acionar o controle remoto do cachorro. Eu quero deixar o cachorro curioso. Então o cachorro vai andar sozinho no ambiente que ele está. Interação com as crianças. Interação. Cachorro feliz. Cachorro triste. Então teremos várias opções aqui. Qual é selecionado o cachorro vai ficar. Não tem como o cachorro ficar tudo ao mesmo tempo. Então você vai escolher aqui. Certo? Aqui embaixo nós vamos colocar o controle. Então primeiro. Esse primeiro botão é para acionar o controle do cachorro. Então você aperta. Você vai tomar o controle. Então aqui vai ter quatro botões. Para cima. O cachorro vai para frente. Direita, esquerda. E vai dar ré. Certo? Aí sim. Você acionando os outros botões. Você desativa isso aqui. Se está acionado o cachorro curioso. Você não consegue controlar. Certo? Então a caixa eu estou mostrando como eu fiz para testar. No próximo vídeo já vai estar tudo pronto. Eu não vou fazer um vídeo mostrando. Eu colocando botão por botão. Então eu coloquei o primeiro para mostrar como fica. Então está aqui. Vou mostrar como eu fiz. Então eu fiz um furo ali na caixa. E eu tenho esses botões aqui. Vou mostrar aqui. Tá. Tem esses botões aqui. Então esse botão ele faz isso aqui. Ok. E nós usamos. Você vai ver na programação. A função lá. Input. Pow up. Para nós não precisarmos usar o resistor. Então esse botão assim. Então está ouvindo o clique. E nós fazemos um furo aqui na tampa. Como está lá. Tiramos essa capinha. Colocamos. E a capinha coloca do outro lado. Se você ouviu o clique. Ah outro detalhe. Eu coloquei um LED aqui só para testar. Então. Quando eu clicar esse botão. Ele vai ligar o LED. Olha lá. Então está funcionando. O acionamento do botão. Então esse LED é só para testar. Então a programação que nós vamos fazer em seguida. É só. Para você testar. O funcionamento. Então o que eu vou fazer. Eu vou colocar todos os botões. E aí eu vou mudar os LEDs. O botão vai acionar sempre o mesmo LED. E aí eu vou fazer o teste. Então está funcionando. Belezinha. O que eu fiz. Esse botão. Ele funciona. Eu coloco um jumper aqui. Um jumper aqui. O jumper da esquerda. Eu coloco no GND. E o jumper da direita. Eu coloco no sinal. E aí na programação. Você vai ver. Eu acionando isso. Certo. Então é bem simples. Então no próximo vídeo. Eu já vou mostrar o funcionamento. De todos os botões. E já fazendo a comunicação. E aí eu vou mensurar. O tempo que eu estou levando. Para fazer isso. E colocar lá no nosso custo. Então no vídeo 5. Ou no vídeo 6. Eu vou colocar o custo. E já colocando ali o preço do XB. Por quê? Eu já estou fazendo a comunicação. Então já teremos um orçamento. Com o tempo que eu gastei para fazer a tampa. O tempo ali de hardware. Tem o tempo do software. E fazendo a comunicação. Ou seja. Como estamos usando o XB. Nós estamos usando eles. Uma comunicação sem fio. Certo. Então fazendo o último teste. Só para você ver o LED ligando. Eu aperto o botão. E ele liga. Iremos fazer esse barramento aqui. Todo. Com os LEDs. Com os LEDs. Com os botões. Que irá acionar. Um LED. Só para a gente ver. O seu funcionamento. Ah. Como que eu fiz esse LED. Sem. Sem resistor. Coloquei o resistor aqui. Então. Eu tenho um fio. Do GND. Eu corto ele. Coloco os resistores. E coloquei. Um resistor. E coloquei o termo retrato. Então. Ficou dessa forma aqui. Então. Por isso que eu estou acionando. Esse LED. Parece que não tem o resistor. Mas. Mas tem sim o resistor. Certo. Então. São formas para você testar. É legal você ter o multímetro. Para você testar. Para estar fazendo continuidade nos botões. Como que eu coloquei o jumper. Aqui. Eu tenho um modulo. Ou você podia também soldar. Coloca ali. Solda. Coloquei um termo retrato também. Para fixar bem. Para ele não sair. Deixei uma folga. É importante. Eu vou desligar o Arduino aqui. Porque. A ideia. É funcionar dessa forma aqui. Deixei uma folga. Por que? Eu abri a tampa. Eu quero abrir a tampa. E não quero que ele solte. Então. Eu deixei uma folga. Até que eu deixei uma folga boa. Não precisa deixar uma folga tão boa assim. Está tranquilo. Então. Aí eu vou amarrar todos os fios. Tudo bonitinho. Uma das vantagens. De todas. Que eu ainda vou falar. O Zona Val do Nano. Que eu não preciso de uma protoboard. Certo? Eu não preciso de uma protoboard. Ele tem todos os pinos que eu necessito. O genidez. Os sinais. Inclusive eu tenho o sinal aqui. Duas opções. De selecionar. Tenho genidez. Tenho em 5 volts. Então eu não preciso de protoboard. Uma das vantagens é essa aí. E quando eu estiver usando o XB. Eu vou só encaixar aqui. Não preciso fazer mais nada. A mesma coisa com o Bluetooth. Desculpa. O Bluetooth eu aciono aqui. O XB eu coloco aqui. É só você encaixar. Está pronto. Não precisa fazer mais nada. Certo? Então a ideia. A caixa fica assim. Caixa de controle. Olha que lindo. Não vai ter fio, nada. Bateria. Vamos colocar lá dentro. Olha que lindo. Olha. Essa caixa nós vamos tampar aqui. Ficou lindo. Então o que você tiver de material. Você pode usar como caixa. Certo? Então é bem tranquilo. E vamos lá para a programação agora. Então vamos lá. Programação. Mas antes da programação. Já falando em programação. Nós estamos com o curso do nosso programa robótica para todos. Nível 1. Que é justamente tratar sobre programação. Eu vou deixar o link na descrição. É aqui. Esse site aqui. Então tem todas as informações aqui. Então você vai descendo. As aulas. O certificado. O preço. Quem sou eu. Então tem todas as informações. Você vai tirar aqui. E aí você vai escolher. O curso normal ou o curso melhor oferta. A diferença principal é. Aqui você vai ter acesso vitalício. Você vai ter 50% no próximo nível. E nós já iremos lançar o nível 2. Que é hardware simulado. E você vai ter um e-mail de redirecionamento. Seu nome é arroba arduinobrasil.cc Você pode usar esse e-mail aí. Junto com o certificado nosso. Olha eu sou um cara certificado aqui da Arduino Brasil. Fiz o curso com eles. Então eu estou apto aqui a dar aula. Ou trabalhar como programador. Certo? Então o link está na descrição. Todas as dúvidas. Tem lá o suporte. O WhatsApp. É só você clicar aqui. E você pode tirar todas as suas dúvidas. Então o link está aí. Na descrição. Eu vou deixar aqui em cima também o link. Então vamos lá para a programação. Então estamos aqui na IDE do Arduino. Vamos lá fazer a programação rapidinho. Então eu estou usando um botão para testar. Então botão 1. Eu coloquei ele na porta 2. Temos também o nosso LED. Vamos usar o LED na porta 3. Na porta 3. Vamos habilitar aqui. É o... Não, não vamos nem habilitar o serial begin. Vou mostrar o vídeo do... Eu clicando e ele acendendo o LED. Então pin. Mode. Como eu falei para vocês. Botão 1. Eu estou usando o input para o outro. Opa, tem algum... Input. Ah, tá. Underline. Input. Underline. Para o outro. Acho que é assim que você escreve. Ele não trocou a cor. Mas eu acho que essa versão do... Não está trocando a cor aqui do input para o outro. E... Se estiver errado, o Arduino vai falar. É... Que mais? DigitalWrite. O LED. Esse é Alt. É... Realmente ele não está trocando a cor não. Deve ser alguma configuração minha. Beleza. Então... Então... Setup é isso aqui. Aí nós vamos lá para o teste. De fato. Então... If... É... DigitalRead. O nosso botão 1. E ele for pressionado. Então aqui é ao contrário. Ou é como se fosse o... Pressionado. E agora aqui... DigitalWrite. Tem... É... LED. Ligado. Certo? E eu vou dar um delay aqui de 2 segundos e meio. Perfeito. Agora... Eu vou colocar um else. E aí eu vou desligar o LED. Pronto. Vamos verificar se tem algum erro. Que erro que foi esse? Será que eu tenho que estar com... Selecionado? Nada. Ok. Ok. Beleza. Deu nenhum erro. Então está tudo certo. Então aqui eu vou só para diminuir a programação. Beleza. Então tudo certinho. Então essa aqui é a nossa programação. Então... Eu vou colocar... Vou tirar o meu rostinho lindo daqui. Desativar ele. Beleza. Eu sumi. E aí eu vou ligar aqui o celular. Para mostrar... Para mostrar... Beleza. Para mostrar quando eu clico no botão. Ele vai acionar o LED. Então está aqui. Apareceu o vídeo aí. Então conforme eu clico no botão. Olha lá. Ele liga o LED por 2 segundos e meio. Então... A ideia é colocar bastante LED aqui. Acho que uns 5, 6. E colocar aqui 4 LEDs conforme cruz. Para frente, direita, esquerda, para baixo. Que é o controle. E aqui eu vou deixar espaço para nós colocarmos os nomes. Das funções. Então quem estiver com a caixa de controle. Vai saber qual botão clicar para fazer a ação do cachorro. Certo? Então... Espero que tenham gostado do vídeo. Clique aí em gostei. Compartilhe o vídeo. Mostra para os seus alunos. Mostra para os seus colegas. Vai ficar bacana os próximos vídeos. Que nós já teremos a construção de fato do cachorro. Um detalhe aqui. Essa aqui é a cabeça que eu estou pensando. Então eu estou usando esse servo. Essa aqui eu estou usando uma caixinha de CD. Que eu tirei a tampa. Vamos ver se a cabeça vai encaixar aqui. E se não vai pesar muito. Então essa aqui vai ser a estrutura da cabeça. E eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Mas eu já estou testando. Certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. E hasta la vista.